O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela cuspiu no nosso amor E por isso eu sofro O meu cotovelo dói E é por isso que eu choro sem parar Ela ferrou com a minha vida E é por isso que eu vou cantar É o pagode do metal É o pagode do metal Ela me abandonou Me trocou por outro Ela cuspiu no nosso amor E por isso eu sofro O meu cotovelo dói E é por isso que eu choro sem parar Ela ferrou com a minha vida E é por isso que eu vou cantar É o pagode do metal É o pagode do metal E ela foi pra farra Falou que o meu pé era pequeno E que eu não presto Ela fugiu com o meu dinheiro E com todo o resto Agora que meu nome está Sujo, 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 sujo Por isso todo dia vendo o que sobrou lá na garagem Quando você me deixou Vi até um disco voador Nada disso me fez melhorar Minha vida é por tua dor Está frio com o meu dor Até com medo eu paro pra chorar Vocês! Vai amanhã! 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 É o pagode do metal O pagode do metal Vai amanhã! 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 Dói no coração Dói no meu esculhão Dói no seu também Ai meu Deus do céu Como isso dói Eu tô muito chorando Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Se liga ó 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 Se liga ó